E aí galera, tranquilo? Jânio Aria com mais um vídeo Estamos de volta aqui com o nosso RP E é o seguinte rapaziada No último vídeo eu falei que eu não ia estar mais trabalhando aqui de lixeira Não sei se é verdade Porque tipo, eu juntei uma grana aqui E não sei se vai dar pra gente comprar um carro Beleza? Mas eu vou tentar comprar um veículo aqui E é o seguinte Se der Hoje mesmo eu compro o veículo aqui Se não der eu vou ter que ir trabalhar ainda de Lixeiro, beleza? Desculpa hein pela demora na série Eu já arrumei aqui certinho Agora tá de boa Opa Você vai trabalhar aí, mano? Bora lá, bora lá Puxa o caminhão, tô sem grana pra pegar Não, porra que eu ia pedir uma carona, velho Porra Aí é foda Pô, tô zerado, bicho Zerado, zerado, zerado Aí é foda Ia pedir uma carona ali Pra onde que você vai? Vou lá na concessionária Concessionária Aí o cara Viu como que tá meio bugado? É porque não tá com o tocovoip Pô, brigadão aí, velho Valeu Quero comprar um carrinho, mas tá foda, cara Quanto de grana cê tem? Mano, só tô com 14 em casa Só quero dar uma olhadinha nos preços Bicho, se tu juntar 16 carros, eu te vendo o meu chevette Seu chevette? É, eu tenho um chevetão tubarão Tá bom então, hein? Daí paga o doc, né? É, eu vou dar uma olhada aqui certinha É, 16 com o doc, no caso Pô, você descarra o seu aqui, hein? É caro? 150 mil Ih, rapaz Pô, brigadão aí pela carona Qual coisa eu te encontro ali, então, no lixeira? É, eu vou estar trabalhando aí Demorou Tá conseguindo sair? Valeu aí pela carona, mano Valeu, é nóis É que eu coloquei o seguinte sem querer, velho Viu como que tá meio bugado? Por isso que eu dei uma pausa pra jogar Tá com o bate-papo do jogo só E é meio bugado, rapaziada Eu tava esperando pra ver se eles colocassem Com o toco VoIP, tá ligado? Algo do tipo Bom, apenas vendedores põem um velho espontador E é... Nossa, esse... Hum, deixa eu ver Ahn... Nossa Para olhar outro veículo Camionete, motos Será que tem motos aqui? Barata? Titã, bis A bis deve ser baratinha, né? Ó, a bis é 10k, rapaziada Vocês comentem se eu devo comprar uma moto Ou... Algum carro mais baratinha, né? Tem vários carros aqui, mano Cadê? Tem um Fiat Uno Deve ser caro pra caramba 20k Hum... Calma aí, mano Deixa eu ver quantos que é o Chevetão aqui Sempre tem um... Tá sempre aqui esse teu Chevetão? Não tô conseguindo entender Aqui, busca... Pá... Golf Golf 27k Caraca, o Golf Zão aqui é bolado, hein? O ruim é que eu não consigo ver direito que carro tá Ó, tem o... O Corsa Por 17k Hoje o vídeo vai ser basicamente isso Só pra gente dar uma olhada aqui nos carros, beleza? Deixa eu ver se dá Chevetão aqui, ó Chevetão é 20k, velho 20k Deixa eu ver mais aqui Tem um Civic O Civic é um carro que é bastante Mas é muito caro, né? A gente precisa de um carrinho só pra começar Depois a gente vai investindo em outras coisas, né? Ó, aqui vai ser só carro caro, né, velho? Tem um Chevetão, tubarão Que é... Caraca, o Chevetão... Chevetão, tubarão 17k, velho Olha aí, rapaziada Carro da hora, hein? 17k Deixa eu ver aqui A Chevrolet Nossa Senhora Deixa quieto, velho Deixa eu ver as caminhonetes Tem a Roadrun Tem a Saveira Saveira 20k Até que os carros não são tão caros, né? Mano, mas aqui que é foda Deixa eu ver o gol quadrado O gol quadrado é 17k Vamos ver aqui Eu já vi esse golfe aqui 27 Já, né? Nossa, esse daqui é caro Foi o maluco, né? Esse daqui é brabo, hein? Você é louco? Véi Então, basicamente A gente tem poucas opções aqui pra comprar Tem esse daqui Mas não curti nem a pau, Juvenal Deixa eu ver Tem o Rusca ali, ó Mas esse Rusca deve ser caro pra caramba Nossa Senhora Já até imaginei, mano O Ruscão é brabo demais, hein? Esse daqui é lindo Deixa eu ver Que carro é esse daqui? Não Será que eu compro a moto, velho? Só pra começar Veloster Não consigo ver os outros Isso que é foda Ó, tem esse Baratinho Mini Cooper É, vai ter que ser um Sedan, galera Talvez aqui um Camaro Quem sabe Um Camarozinho Baratinho Tá Eu acho que vai ser o O Chevetão mesmo É, o jeito, rapaziada Chevetão Mais barato É Aí a dúvida Eu compro esse Chevet Que é 20 mil Lindão, né? Ó O bicho é brabo Ou O Chevet Cadê? Chevetão Tubarão Que é 17 Mais barato Parece que é Diferentão Parece que é tunado já Eis a questão Aí é foda As motos Pelo que eu vi Só tem a PIS E o que mesmo? Titã 25 mil Aí tem A BMX Pô, a BMX Eu poderia comprar, né? 800 contas, mano E por fim A XT 45k É Podia ter que comprar Um carrinho mesmo, né? Pra gente começar assim De boa E o que eu achei É o carro É que eu não consigo ver Todas as opções, velho Mas, bom É isso, né? Vou ver se eu compro Um carrinho aí Comenta aí Se vocês preferem Que eu compre O chevetão Tubarão Ou chevet Normal Eu tô pensando Em comprar A bike Só pra gente Ficar se locomovendo Aí pela city, cara Eu acho que é uma boa, né, galera 800 conto Pelo menos Eu não fico tão independente Aí Pô, mas os carros aqui É bonitão Isso é louco Ah, que carro é esse daqui? Ó, tem Tem o Corsa também, velho Xavetão Ou o Corsa O Corsa tá bonitinho Um cortecinha Assim Estiloso Que é 27k Eu trabalho mais um pouco Em off aí Ganhar um dinheirinho A gente já compra o carro No próximo O Golf vai ser caro Não adianta É, temos poucas opções Corsa ou Chevette Eis a questão Tem o Golf quadrado também, velho Tem o Golf quadrado aqui Verdinho Opa Eu vou deixar três sugestões aí Pra vocês Golf quadrado Chevette Ou Corsa Ambos são 17k, né O Chevette O Tubarão Pelo menos é 17k Espero que vocês comentem aí Se eu devo comprar um desses três Eu vou começar a trabalhar ali novamente Daí eu compro, beleza? Fazer um negócio aqui Mensagem Tem ninguém Eu preciso pegar Contato da galera, né? Vou fazer o seguinte, mano Vou pegar uma bike ali, cara É, boy Sabe por que eu vou pegar a bike? Porque eu não preciso de carteira, tá ligado? Então, de boa Pelo menos eu vou ter um Um veículo assim Pra mim Se locomover aí pela cidade Então, vai ser a BMX, moleque A BMX Preço Ok Como que faz pra comprar agora? G É Só falta saber comprar, né? Que eu não sei Será que é aqui? Parece que tá Tem tudo aqui Pega, derrubeu o bagulho aqui, mano É, então Eu tô com medo de fazer mais daqui, mano Eu não sei como que compra, não Preço Não aparece Não aparece Aqui só pode ser os negócio Apenas vendedores Pode usar esse computador Aí é foda Rapaz Ô, meu Deus Esse cara vai me atropelar Sem querer querer, né? Que horas é de vocês? Não, mas vocês viram com que é bugado O áudio fica Sem o Toko Voip No caso? Bom, rapaziada Eu vou ficando por aqui Porque esse vídeo aqui Era só pra mostrar mais ou menos O porquê Deu uma parada nos vídeos É que em cima o Toko Voip Tá meio zoadinho, velho Dá umas bugadas no áudio, tá ligado? Mas Vamos continuar aqui Com a série do Genzito Desse jeito mesmo Esse vídeo aqui é mais pra um teste Deixa eu ver se o cara vai querer Com alguma coisa aí Vou perguntar pra ele Como que faz pra comprar carro aqui Na real Opa Opa Você é vendedor? Pior que não, cara Eu queria comprar Uma bike ali Tem que esperar o vendedor chegar Ah, eu tenho um bicicleta, mano Pra vender E como que faz pra comprar aí? Eu vendo ela pro preço da Econ Se você me dá mais mil Que eu compro o documento A gente vai lá Eu tô lá no Detran Putz Mas é só com o vendedor que compra? É Ah, entendi Na verdade eu tô em dúvida Se eu comprar bike ou carro logo O carro é já mais Caralho, sete mil Ah, então Melhor segurar um pouco Comprar um carro, né? Ué Eu tô alugando melhor, mano Ah, mas é foda Tô assim, mone É dez mil Você consegue Os moleque lá em Uma hora Os moleque em uma hora Conseguiram quarenta mil, mano Na onde? Os dois juntos Não, uma hora Não dá quarenta mil Mas tipo umas duas horas Você consegue uns Vinte, trinta mil hoje Que isso Ah, só falta o dinheiro Vou começar Vou trabalhar então Pra ver se eu Junto uma graninha aí Ah, o cara teve sorte O que foi, mano? Você sabe que eu consigo Comprar um carro ali? Depende, cara O mais barato que eu ver É dezessete caro Não, é que Tem que ter vendedor É, então Eu tava esperando o cara chegar aqui Vai demorar muito? Aí, hoje vai Porque hoje os cara não tá aí não Deixa eu ver se o meu celular tá aqui, mano Vou lá ligar pro Palermo Palermo é vendedor daqui Mas tamo junto aí Vou meter o pé Viu como que é meu bugado? Mas fora isso Vai ser desse jeito, né? Eu vou parar ali na frente E vou pôr por aqui Espero que vocês Tenham curtido Na verdade Nem fiz nada, né? Nesse vídeo Eu só queria mostrar mesmo pra vocês O meu O porquê, né? De eu não estar gravando aqui Porque eu achei meio zoado O som desse jogo Desse jeito, no caso Porque dá umas bugadas Dá uns delay Com o topovoip Era mais de boa, tá ligado? Vamos ali na praça Aqui perto mesmo Era mais de boa Mas Eu não vou parar com a série, tá? Vou continuar aqui E também daqui é um vídeo teste Pra ver se o áudio vai ficar certinho aí pra vocês Ou não E pra mim tá de boa até Vamos ali na praça Ver se tem bastante, gente Preciso comprar lanche também, velho Preciso comprar lanche Urgentemente Aquela salveira ali Parada na rua Vou roubar, mano Vou virar bandidão Tô nem vendo, né? Olha os malucos aqui Pra ver se a rua Antes que alguém doido Não vem e mate Ainda sei que eu tava alugado, mano Tá, pra trancar? Eu trancou, não consegui abrir, não Esse cara é... Ó o... Camaro, velho Que lindo, mano Cê é louco? Mas é isso aí, galera Muito obrigado a todos Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se curtiu Deixa aquele likezão maroto É nóis E até o próximo Fui! Fui!